Oito anos que foi mantida em cárcere privado junto ao filho de dois anos, ela foi mantida em cárcere privada com o filho de dois anos, sabe por quem? Pelo próprio companheiro, só que essa mulher, ó, esse bilhete aí, ó, ela fez o bilhete a mão e jogou esse bilhete pela janela da casa pedindo socorro. O caso aconteceu no setor Três Poderes, em Aragua Tins. No bilhete, a vítima teme pela própria vida e a do filho e chega a pedir para que a polícia vá ao local disfarçada. O marido de 27 anos foi preso nessa quarta-feira. O suspeito chegou a resistir à prisão alegando que não havia cometido nenhum crime. Segundo a polícia militar, foi necessário usar a força para algemar o homem. A polícia militar foi chamada após a vítima conseguir pedir socorro sem o suspeito saber. Quando os policiais chegaram no local, perceberam que a mulher estava nervosa e com medo da reação do companheiro. Segundo a vítima, ela estava trancada em casa desde a terça-feira, dia 12, depois que o marido viu vídeos e mensagens do celular dela e não gostou. Ela também chegou a contar aos policiais que o relacionamento entre os dois é conturbado e que sofre ameaças e agressões. Coloca de novo o bilhete na tela ali para a gente tentar ver. Ele é muito esperto. Chame a polícia. Pedir para virem disfarçados. Já apanhei tanto. Tentam, acho, uma forma dele sair para fora. E enquanto me tranco no banheiro e vocês prendem ele, chamem a polícia e tal. Esse é o pedido dela pedindo socorro.